Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Onde invade, nós com os alemão vamos se divertir Porque no Dendê eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até a Bop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dendê também é terra de Deus Ei Deus, DJ! Vamos lá! Morro do Dendê é ruim de invadir Nós com os alemão vamos se divertir Porque no Dendê, vou dizer como é que é Aqui não tem mole, nem pra DR Pra subir aqui no morro, até a pop treme Não tem mole pro exército civil, nem pra PM Eu dou maior conceito, para os amigos meus Mas morro do Dendê, também é terra de Deus Vem um de AR15, outro de 12 na mão Vem mais um de pistola e outro com dois oitão Um vai de ouro na frente, esgotando camurão Vem mais dois na reta, guarda mais tão de croque na mão